Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas. Eu sou o Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 19 de abril de 2023, além do nosso bilhete pronto aí da rodada. Mas antes vocês já sabem, né? Fortalece aí, deixa aquele like, ajude a gente aí a estar se desenvolvendo cada vez mais dentro do YouTube. Se você é novo por aqui ou se já nos conhece mas não tá inscrito, vai no botão de inscrever-se, clica nele aí, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas, beleza? E sem mais enrolação, sim, bora pro palpite! Rapaziada, estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil e eu separei pra essa quarta-feira uma grade com 5 jogos, todos eles com mais de uma possibilidade de entrada como já é de costume. Antes de começarmos aqui os palpites, quero apenas aproveitar e convidar você a fazer parte do nosso grupo lá no Telegram. A gente manda várias entradas todos os dias de forma totalmente gratuita. Se você quer pré-live, a gente manda. Se você quer bilhete pronto, a gente manda entradas ao vivo, alerta dos nossos robôs, a gente encaminha alguns pro grupo gratuito também. Quer entrar aí também? Vai nos comentários fixados porque tem um link, é só clicar e fazer parte do grupo, tá certo? Rapaziada, a gente começa aqui os nossos prognósticos, mas antes vale ressaltar que todos os palpites mencionados aqui são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações, hein, cara? Mas se pra você fizer sentido e você acha que vale a pena aí colocar as nossas dicas em seus bilhetes, pode ficar tranquilaço, porque eu analiso muito bem todos os jogos pra tentar trazer somente a melhor tip em cada jogo aí pra vocês, certo? A gente vai começar aqui às 13h30, 1h30 da tarde aí, campeonato norueguês, né? O Lee Strong, algo mais ou menos assim, recebe o Strong's Gold Set, algo? Não sei nem pra onde vai a pronúncia do time aqui. Vamos chamar de Lee Strong aqui, campeonato norueguês, tá certo? Vamos com duas possibilidades de entrada, tropa. A primeira é a vitória do time da casa, tem mais elenco, vem melhor aí atualmente no campeonato. E uma segunda entrada possível é mais de dois gols e meio na partida. Lembrando que a vitória do time do Lee Strong's aqui tá pagando 1h50, certo? No campeonato turco temos um jogaço aqui às 2h30. O Bazak Zerir, nunca consigo falar o nome, Bazak Zerir, acho que é assim mesmo, vai receber o Fernevassi aí, ponto a ponto disputando com o Galatasaray pra ver quem se sagra campeão. Vamos trabalhar duas possibilidades aqui, mas vamos buscar o mercado de gols, tropa. Vamos apostar num jogo para ambas as equipes marcarem sim, tá? Tendência muito alta pra ambas marcam aqui nesse jogo. E uma segunda entrada, mais de dois gols e meio na partida. Se quiser uma entrada um pouco mais segura, trabalha a linha de mais de um gol e meio na partida, que também tá pagando muito bem. Às 4h temos aqui o jogo, né, o jogo da volta, das quartas de finais da Champions League. Nos palpites de ontem e de terça-feira eu esqueci dos jogos da Champions, rapaziada. Sim, na correria, acabei esquecendo que tínhamos aí dois jogos da Champions e passou despercebido total. Mas hoje lembrei e já está aqui o nosso primeiro jogo, a Inter recebe o Benfica. A Inter... Benfica, né? A Inter venceu o primeiro jogo 2x0 lá em Portugal, uma grande vantagem. De um empate aqui, ou até mesmo uma derrota por um gol, classifica o time italiano. E a gente vai buscar aqui uma dupla possibilidade pra o time da Inter, tá certo? Caso ou empate, a cotação tá muito boa. E uma segunda entrada aí pra mais de um gol e meio na partida. O Benfica vai pro tudo ou nada, acredito que vamos ter aí pelo menos dois golzinhos nesse jogo. O outro jogo aqui também da Champions League, né? Jogo de volta das quartas, o Bayern de Munique recebe o Manchester City às 4 horas. A missão do Bayern é um pouco mais complicada até. Na verdade, digamos que não, né? Porque o Bayern vai jogar em casa e futebol é futebol. Mas perdeu por 3x0 o primeiro jogo, fora o Bayern, né? O Manchester City poderia ter ganhado aí de 4, 5 ou mais gols. Mas sabemos que o Bayern é um grande time, né? E pode sim reverter esse placar. Vamos com duas possibilidades de entrada, tropa. Vamos com uma dupla possibilidade pra o time do Bayern de Munique. Acredito que mesmo com o placar desfavorável, a odd tá maior aqui, pagando 2,70. Acredito que o Bayern possa sim tá vencendo. Nem que seja de 1x0 aí ou um golzinho de diferença, não vai perder essa partida. Uma segunda entrada em gols, rapaziada. Vamos trabalhar aqui no mercado de mais de dois gols e meio na partida. Tá certo? Tendência aí muito boa pra muitos gols nesse duelo. E pra finalizar os nossos prognósticos, às 9h30, o Corinthians recebe o Argentinos Júnior pela Libertadores. E a gente vai com duas possibilidades de entrada. Vamos apostar na vitória do Corinthians, tá certo? Vitória do Corinthians pagando 1,90. O Corinthians tem muito mais time jogando na sua arena. Tem tudo pra tá vencendo aí. Mais uma na fase de grupos da Libertadores. Encaminhando, quem sabe, uma classificação antecipada. É óbvio que ainda tem muito jogo, mas uma vitória pro Corinthians em casa é muito importante. Então, Corinthians pra vencer. E uma segunda entrada que eu deixo é pra menos de dois gols e meio na partida. Sim, o jogo under aqui vai ser muito pegado. São dois times aqui de marcações muito fortes. Então, acredito que vamos ter poucos gols nesse duelo. Então, menos de dois gols e meio aqui também é uma ótima oportunidade de entrada. Quem quiser trabalhar o mercado de escanteiros, busca aí a linha de mais sete escanteiros, que tem tudo pra acontecer. Certo? Esses foram os nossos palpitos aqui de quarta-feira. Vamos agora pra o nosso bilhete pronto da rodada. Tropa, pra essa quarta-feira, vamos com essa duplazinha de apostas personalizada aqui nos jogos da Champions, né? No jogo do Bayern de Munique contra o Manchester City e no jogo da Inter contra o Benfica. No jogo do Bayern, a gente vai apostar num jogo com menos de um gol nos primeiros dez minutos. Vamos apostar na dupla possibilidade pra o Bayern, tá certo? O Bayern de Munique pra vencer ou o empate. E um jogo com mais de cinco escanteios na partida. Já no jogo da Inter, a gente vai com um jogo com menos de um gol nos primeiros dez minutos. E a dupla possibilidade pra o time da Inter, né? Ou seja, Inter pra vencer ou empate. O que dá aqui uma odd de três. Uma cotaçãozinha bacana e muito boa aí. Com grandes chances de green. Lembrando que a gente tá com assertividadezinha bacana aqui nos nossos bilhetes prontos, tá? A gente já tá aí com uma sequência bacana. E pelo valor das odds, né? A gente tá com uma porcentagem bem alta aqui em relação aos investimentos, tá certo? Só mais aí. Na verdade, não mais agradecer a todos, tá certo? Pela companhia. Pelo apoio de sempre. Deixa o seu like aí se você não deixou. Se inscreva no canal pra tá ajudando. E é isso, tropinha. Se liga aí nos outros vídeos também. Vem muito conteúdo bacana aí a partir das próximas semanas. Muito obrigado de coração. Até a próxima e valeu, tropa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho